A gente está numa plantação, como vocês verem aqui, é uma produção de couve-manteiga. A couve-manteiga, hoje, se falando em comércio, ela está entre o terceiro produto ou o quarto produto mais comercializado de hortaliças, certo? Por quê? Se falando da couve-manteiga, porque hoje você pega aquela couve mais escura, que não tem tanta saída, mas quando você fala de couve-manteiga, hoje ela é usada como salada. Na feijoada, é o carro-chefe da feijoada, se você for comer uma feijoada e não tiver uma couve, ela não é uma feijoada, né? Tem que ter o acompanhamento da couve-manteiga. Aqui a gente está numa produção de couve, ela está mais aproximadamente 40 a 45 dias, onde ela está aqui. No inverno você consegue emplacar ela rapidão, entendeu? Com 28 dias você está colhendo ela. No verão você tem dificuldade, dificuldade enorme. Você pode ver que no verão sempre dá crise de couve-manteiga. Por quê? Você vai pegar, ela é feita muda do caule dela, do talo dela, entendeu? Ela sai, os próprios brotos dela formam a muda. Quando você vai plantar aquele broto no chão, ele vai precisar de bastante umidade para esse broto vim. A terra aquece com bastante umidade e ela acaba apodrecendo o caule. Ela vem dificuldade de se enraizar na terra. Então por isso que você vê a crise de couve-folha às vezes no verão. Por esse motivo é difícil de você fazer ela pegar. A não ser se você tem uma área grande com sombrite, para fazer uma temperatura mais amena, uma temperatura mais baixa, para você acabar fazendo ela enraizar. O problema dela não é que ela não produz, ela está no transplante dela, para ela poder começar a pegar a planta. No inverno não, no inverno se você plantar sem muda é capaz de vir 110. A gente fala sempre assim, é capaz de vir a mais, porque ela é muito, muito, muito boa. Ela vem um produto muito, muito lindo, as folhas dela. Eu prefiro, tem muita gente que produz ela também na estufa, mas na estufa ela vem a folha muito sensível. Na estufa ela vem a folha muito, muito sensível. Você colhe ela, você manda ela para o mercado, ela murcha muito rapidamente. E mesmo assim ela tem que ter essa fibra. A couve quando você for picar ela, ela tem que ter massa. Então fora a luz solar, dá uma fibra melhor para ela, uma adubação, ela fica mais resistente, deixa eu dar uma olhada. Ela fica um produto palpável, produto bom de você consumir ele.